Olá, tudo bem contigo? Essa questão aqui é um desafio visual, tá bom? De lógica, né? Através da figura, quantos animais tem na figura, tá bom? Eu vou colocar aqui os que estão mais claros, vou escrever. Olha, os mais claros, aqui nós temos um urso, tá? De preto. Aqui nós temos a vaca, né? Essa vaca aqui de branco. Um cachorro, um lobo, tá bom? Nós temos o coelho aqui, tá bem claro. O gato de branco aqui, tá bem claro, né? Não tão claro, mas dá pra perceber que é um pássaro, certo? Então são quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis claros, tá bom? Bem claros. Não claros, né? Nós temos um rato aqui, tá bom? Isso aqui até tem gente que não consegue enxergar muito. Tem aqui uma ovelha, né? Você pode ver que tem uma vaca do chifre, né? E aqui tem uma ovelha, ó, aqui, ó. Tipo a boca aqui da ovelha, né? Fechado. E o mais complicado de todos. Ampliamos aqui, ó. Em cima do chifre da vaca tem uma espécie de borboleta. Então acrescentando o rato, né? A borboleta e ovelha já tinha seis. Com mais três, nove, tá bom? Eu coloco nove, né? Como eu não sou o dono da verdade, tem gente que diz que viu girafa, né? Tem gente que diz que viu urso, baleia aí, né? Então diga aí, né? Na sua opinião, é esse valor ou seria outro? Peço pra você aí, né? Deixar aquele like especial no nosso vídeo, tá bom? Aquele comentário. E tem um versículo da Bíblia que Jesus disse assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você sente assim, meio sem saber uma direção, né? Caminhe na direção de Jesus, que tudo vai dar certo na tua vida.